Você é um pai de virtudes? Ah, já sei, até hoje você não despertou para sua missão de pai especial junto à sua família, certo? Então rasgue tudo o que você leu sobre paternidade e ouça o que você precisa saber para mudar hoje mesmo e se tornar o melhor pai que seu filho pode ter e sua família sempre sonhou. Por Santo Tomás de Aquino A virtude é definida por Aquino, 2011, como uma boa qualidade da mente pela que se vive retamente, da qual ninguém usa mal, produzida por Deus em nós sem intervenção nossa. Em sentido lato, virtudes são aquelas humanas, que destinam-se aos fins da razão humana e que podem ser obtidas pela reiteração dos atos. Contudo, para Santo Tomás de Aquino a virtude em sentido próprio é a infusa, inseparável da virtude teologal da caridade, com a qual Deus incrementa as virtudes humanas ou cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, para o cumprimento do fim último e sobrenatural da vida humana, que é o próprio Deus. Prudência Esta é a virtude pela qual o homem aplica os princípios da sindérese, hábito, ou lei natural à situação concreta. Por ela, conhecendo a verdade dos princípios e da situação, o homem atua com justiça. O querer e o agir devem ser conformes à verdade. A prudência não se refere ao fim último, mas às vias que a ele conduzem, isto é, ela não decide o que é a felicidade, mas apenas como chegar lá. A unidade viva de sindérese e prudência é o que chamamos de consciência. A prudência cognoscitiva e imperativa, apreende a realidade para, depois, ordenar o querer e o agir. O essencial na prudência é que o saber da realidade transforme-se em império prudente, e este, em ação boa. Sem a vontade do bem em geral, o esforço por descobrir o prudente e o bom aqui e agora seria ilusório e vão. Justiça Esta é a constante e perpétua vontade de dar a cada um o seu direito. A matéria da justiça é a operação exterior, enquanto esta, ou a coisa que por ela usamos, é proporcionada a outra persona, a qual estamos ordenados pela justiça. A justiça legal é a mais preclara, notável, entre todas as virtudes morais, na medida em que o bem comum é preeminente sobre o bem singular de uma pessoa considerada individualmente. A justiça particular também sobressai entre as outras virtudes morais por duas razões. A primeira se toma pelo sujeito, porque se acha na parte mais nobre da alma, na vontade, a segunda razão deriva de parte do objeto, porque o justo comporta-se bem a respeito de outro, e, assim, a justiça é, de certo modo, um bem de outro. Fortaleza Sua essência não é se expor a qualquer risco, mas entregar-se, de maneira razoável, ao verdadeiro valor do real. A autêntica fortaleza supõe uma valoração justa das coisas, tanto das que se arrisca como das que se espera proteger ou ganhar. O bem do homem é a realização de si conforme a razão, e o bem da razão vem da prudência. A justiça quer realizar esse bem. A fortaleza e a temperança o conservam, com primazia da fortaleza. Sem a coisa justa, não há fortaleza, a coisa é o que decide, e não o dano que se possa sofrer. Ser forte não é o mesmo que não ter medo, a fortaleza supõe o medo do homem ao mal, e sua essência é não deixar que o medo aforce ao mal ou a impeça de realizar o bem. O mais próprio da fortaleza é a resistência e a paciência, e não o ataque, pois o mundo real é de tal forma, que só o caso de extrema gravidade exige a mais profunda força anímica do homem. Temperança. O sentido da temperança é realizar a ordem no interior do homem, com absoluta ausência de egoísmo. Dela brota a tranquilidade do espírito. A tendência natural ao prazer sensível que se obtém na comida, na bebida e no deleite sexual manifesta as forças naturais mais potentes que atuam na conservação do homem. Essas energias vitais, que se puseram no ser para conservar no indivíduo e na espécie à natureza, dão as três formas originais do prazer e destroem a ordem interior quando se desordenam. Disso resulta que as funções mais específicas da temperança sejam a abstinência e a castidade, ordenação do comer, do beber e da sexualidade segundo a razão. Quando a exigência natural do homem de vingar uma injustiça desemboque em desatada cólera, é destruído o que deveria ser edificado à base de mansidão e doçura. Inclusive a natural ânsia de conhecer pode degenerar, sem temperança, em ansiedade ou em mania patológica. Santo Tomás de Aquino chama essa depravação de curiosidade e a temperança que a modera, de estudiosidade. Gratidão arroba. Luciano Santa Clara